Música O que tal e pronto? Socorro, 28 de agosto, começou a receber nesta segunda-feira os pacientes com covid-19 na nova estrutura de leitos de enfermaria montado no quarto andar da unidade. Ao todo, serão 72 leitos abertos para receber pacientes e ajudar a desafogar o sistema de saúde e dar conforto aos pacientes. O hospital tem ao todo 240 leitos exclusivos para pacientes com covid-19 entre enfermaria e unidade de tratamento intensivo. O andar que antes era utilizado para pacientes cirúrgicos hoje é destinado apenas para o tratamento de pacientes com coronavírus. A gente inicia uma nova ala no quarto andar, que antes a gente internava os pacientes de nefro, vascular e a gente reestruturou todo o andar para receber pacientes de covid. Então agora nós temos pacientes de covid na enfermaria no quinto andar e agora enfermaria no quarto andar também. Fora as duas salas rosas. Para a nova enfermaria são os pacientes com covid-19 e pacientes cirúrgicos, que também estão com a doença para fazer o pós-operatório. Ao subir um paciente para a enfermaria, automaticamente abre-se vaga em mais um leito da sala rosa. A gente vai estar viabilizando um pouco de conforto para esses pacientes, né? Porque a gente tem duas estruturas, né? Sala rosa 1 e sala rosa 2, onde o número é bem grande de pacientes, né? Nesses dois locais. E a partir do momento que eles saem dessa fase crítica, né? E vai para o quarto andar ou vai para o quinto, ele vai para um ambiente de certa forma mais confortável. E vai para o quarto andar ou 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 vai para o quarto A CIDADE NO BRASIL